Fala rapaziadinha da tropa do manca, papo de negão aí, tamo juntão Rapaziada, tô sumido, tô meio sumido, é o meio do meu aniversário É o aniversário da minha filha, é o caramba, tá complicado, tá ligado? Tô na pista, tô zoando, agora as mina pedem pix toda hora, tá difícil Mano, o vídeo não é sobre isso, mas eu tenho que fazer um vídeo sobre isso, mano Essas minhas hoje em dia, acham que é assim, né? Agora hoje mesmo aqui no Instagram, é mó gata, mó gata Vem em mim, mandou mensagem, oi, tudo bem, ó, tudo bem Pá, aí ela, pô, te acho um preto lindo Eu, pá, tô passando hidratante morange Aí ela, pô, me faz um pix aí Que tá de sacanagem, vocês acham que é assim, né? Porque muita gente tá achando também que eu tô com dinheiro, que eu tô rico Só porque eu meto, é ouro, é ouro maciço Tá brilhando, é ouro Nego acha que eu tô cheio da grana e mesmo se eu tivesse, rapaz Tu acha que eu ia ficar tacando dinheiro assim, pra fora, pros outros? Sem motivo nenhum, filha? Se tu quer um pix, tu quer um pix Primeiro tu tem que fazer por onde, se é que cê me entende É, fazer um gargamel igual o Anderson do Moleiro, um gargamel Fazer um trabalho maneiro, uma parada bacana Aí você pode ter essa moral de receber um pix assim do nada Não, mas o pior é que se tem mulher assim, é porque tem otário que dá É, mano, isso a gente sabe Se tem mulher que pede assim, é porque tem otário que envia, mano E você, esses caras que saem vendo pix Meu irmão, você é um otário, que não é tropa do manca, não Antigamente era crédito Elas pediam que ia botar crédito pra mim Nunca botei, nunca Onde se vê, eu vou ficar botando crédito pra mulher ficar enviando foto pra outro homem, rapa? Que pô? É, não, não enviava não, e muito menos pix Então, novinha da tropa do manca, tem que ser malandra Ilude primeiro, pode iludir, se iludir funcionar, depois cê pede, não é assim Na cara de pau, não, tá achando o quê? Tá achando que a gente tá cagando dinheiro, a gente tem que fazer vídeo pra caralho Mas enfim, rapaziada, não é sobre isso o assunto, acabei desabafando O que eu tinha que falar também, o vídeo que tá bombando aí na internet Muita gente já viu lá no meu Instagram Deu mais de 20 mil visualizações nos meus stories do Instagram Então muita gente já viu Mas sabe, tem muita gente aí falando que é fake, que não trocou e tal, tal, tal Rapaziada, é verdade, já foi comprovado E eu vou mostrar pra vocês também agora na imagem que é papo reto O que que tá acontecendo? Tem gente que não tá, tá por fora Tem gente que tem internet, mas parece que não tem, meu irmão Tá ligado? Ainda bem que meus amigos me enviam tudo É que tá rolando vários vídeos, esse aqui não é o primeiro E aposto que não vai ser o último De pessoas, médico, enfermeiro, não sei Que trabalha no hospital Que tá dando a vacina nas pessoas Falando que é do Covid, mas não é Desde o começo da vacina Não sei se vocês viram o vídeo Acho que uma das primeiras pessoas a ser vacinada Mostra que o cara nem chegou a par, tá ligado? Então tipo, tão falsificando isso aí pra caramba Não se sabe que eles tão colocando nas pessoas Às vezes pode ser, não sei, é soro, né? Que bota soro, acho que não dá nada no corpo Bota soro Falando que tá dando vacina pro Covid, mano Olha a sacanagem, ó Onde chega o ser humano, cara? Aí tem gente falando Ah, mas a velha é o hospital que manda Não importa, meu amigo Não importa Esse tipo de coisa Se você faz, você também é culpado, meu amigo E nego tenta justificar um injustificável Caraca Hoje eu tô inspirado Injustificável, pô Aí a coroa, lá o coroa Pô, tá sendo vacinado Achando que tá ficando imune Vai pra casa Aí vai curtir um churrasquinho Já entra e pá E pega Covid Deveriam investigar isso aí E começar a prender esse tipo de pessoas aí E às vezes tá guardando a vacina Pra dar pra parente Pra dar pra macho Que tá machucando É, meu Tem mulher que é assim, meu irmão Dependendo da jeromba Da machucação Se for boa mesmo Mulher faz de tudo, meu O cara vai lá dar Uma tenteada bonita, ó Pô, pega uma vacininha daquela lá Pra mim lá A mulher pega, fi Tô te falando E como tem homem também faz Até pior Por mulher de avião Que faz show os outros por mulher, mano Ou então pode ser por dinheiro também Pode ser que a gente é vendendo, mano Tá ligado? A mulher vai lá e pega uma vacininha E fala, ó, gente Eu vendo aquela vacina Pô, dois contos Nego paga, mano Quem tem paga Que nego não quer morrer, não O nego tá com medo Eu não tenho medo O pessoal daqui da minha família não tem medo A gente não tem medo de bagulho assim Cara, pode acontecer Ninguém aqui é A gente não é o Superman Mas a gente não tem esse medo De pegar Ou pegar Eu acho que é É imunidade forte Tá ligado? Cria de água de poço Tá maluco? Se pulavam no piscinão de ramos Água preta pra caramba O cocô vinha Pra quem não sabe o que é piscão de ramos É uma piscina que eles fizeram Porque a praia ficou poluída Não podia entrar na praia Aí fizeram uma piscina Uma piscina grande pra caramba Tá ligado? Pique praia Só que os outros entrava ali Cagava, mijava Aí tu nadava Do nada viu um cocô do teu lado Tinha que espantar o cocô É? É, isso é o piscinão de ramos Eu nadei ali o tempo todo Cansei de espantar cocô Sai, sai, sai cocô Sai Brincava de tacar cocô Um nos outros Meus amigos Vai pra tua Aí ele vinha Não é pra tua É uma brincadeira de criança Então aqui a gente não tem muito medo disso não Rapaziada Mas tem gente que tem Nego paga, mano Paga Nego paga Cuide que tem dinheiro Nego paga, mano Pra quem não viu esse vídeo aí ainda Vamos reagir esse vídeo aqui Eu vou até mostrar aqui Eu averiguei legal Espião negão Averiguei legal o vídeo E até vou comprovar Que realmente ela troca Que o nego falou Que não, que não trocou Trocou! Deixa eu botar aqui Vamos assistir essa parada aí Pega a visão Vai lá, pega a vacina O negócio da vacina A seringa Já tá tudo errada Porque tá sem luva Já tá tudo errada Eu nunca vi isso A pessoa trabalha sem luva Eu nunca vi Ninguém da vacina Nos outros sem luva Essa aí é uma Pega a seringa com a mão Suja Nunca vi Já tá totalmente Já viu que é Não é profissional Mas vamos lá Vai lá, pega a seringa Pega com a mão Tá nem aí né Ah tá que quer Repara que a ponta Dessa seringa É azul Repara Ela acha que é mágica Aqui a gente pega tudo Ó a ponta é azul Dá pra ver de longe Dá pra ver de longe Ela bota o negócio ali Ainda tá o azulzinho ali Não tá? O problema é quando ela bota A mão dentro daquele negócio azul ali Olha Agora ó Pra que ela vai tacar aquilo ali dentro? Pra que? Olha a mão dela Se ligou rapaziada É mágica né Ela é mágica Mas dá pra ver Vou voltar de novo aqui Não sei nem como Eu acho que dá pra botar aqui lento Pra gente ver Cara Ela já vai lá Não troca não Eu não faço Ela tem que ir lá Agora vem de novo rápido Depois eu vou botar lento Ó Pega a visão Ela taca E pega a outra já Ó E que agora não tem mais um negocinho azul Sumiu já o negócio azul Se ligou? Calma Eu vou botar em câmera lenta pra você ver Se liga ó Pega a visão Câmera lenta Ó Pega a visão Espião negão Olha lá Ó Se liga que ela vai largar Olha lá Olha lá E já vem com outra Rapaziada Vou botar mais devagar pra você ver Ó O que entrega ela também é um bagulhinho azul Mano Tá ligado? Porque ela é bem rápida Truque de mestre Mas dá pra ver que a seringa sai da mão E ela vem ó Ela sai Saiu da mão E ela puxa já outra Já sem o bagulho Eu vejo que não tem mais bagulhinho azul Tá ligado? Então é isso que ela tá fazendo É um negócio muito rápido E a rapidez que ela fez ali Não é quem tá fazendo de agora não Já tá fazendo isso há um bom tempo Já deve tá acostumada com a rapidez Que a mulher só percebeu Porque tava gravando E a gente só dá pra perceber Legal É certeza Por causa desse negocinho aí verde Que some Ali matou ela Se é igualzinho a seringa Se é igualzinho Mano Ia dar ruim Ia dar ruim pra gente saber Tá ligado? Ia ser difícil Porque é muito rápido Mano É um Por menos de um segundo Mas pegou a visão Legal E o que ela tacou E pegou o outro Ó De novo Olha lá É rápido Tá ligado? É isso aí Vamos assistir o resto do vídeo Ela já vai lá Tá de troca não Ainda é da cor ainda Pra ferrar a gente Tá vendo? Vou fazer de mostrar exemplo Próxima, Bela Vai ser no dia 20 de abril Ainda A próxima dela Vai ser dia 20 de abril Tá bom Complicado né rapaziada Vocês viram aí então rapaziada? Vou até deixar a foto aqui ó De antes Antes dela botar a mão Dentro do negócio E agora depois Ter ver a diferença Do negocinho verde Azul Que sumiu E ali tem como ver Ali que quebrou ela Então É isso que eles estão fazendo Rapaziada E agora vem o papo do negão Aí mano Aí depois Passa ali o rau Aí é ruim A gente é ruim É maldoso Mas mano Qual é a necessidade disso? Por dinheiro Por mixaria Não vai vender isso aí Por um milhão Então não vai ficar milionária Por besteira Pra quê? Pra comprar uma TV nova? Pra comprar um iPhone? Pra isso? É sacanagem Esse Brasil Esse Brasil Tá de brincadeira Então rapaziada Outra parada Você que tem sua avó Sua mãe Vai levar eles pra vacinar Grava 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 eles vacinando Não dá mole Não dá mole Porque não é o primeiro vídeo Que eu vejo disso Sem falar das pessoas Que nem gravam Não pode dar mole E na hora mesmo Você verifica Verifica Se a mulher tivesse Calma que eu ouvi aqui Meu vídeo aqui Abre isso aí Que eu quero Já era Já era Já dava logo Pombocinhada Pra ela aprender Que isso aqui É Brasil O mal do esperto É achar que todo mundo É o talho Pena que ela tá de máscara Tem nem como reconhecer ela Mas a polícia Já deve estar em cima Já e tal Até a pouquinho Dá ruim pra ela Vai ter certeza Vai ser bem feito Bem feito pra ela Mas tem que pegar Todo mundo Que participa disso aí E tacar na cadeia Por mim Que eu ia dar vapo logo Vapo 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 Mas no Brasil Não tem essa lei Então prende Prende que tá bom Eu vou deixar Outros vídeos De pessoas Que também não Tem uns que estão Enfrando a serinha Mas não aperta Não injeta nada Eu vou deixar Só alguns Só pra vocês verem Em Niterói Uma técnica de enfermagem Coloca apenas a agulha No braço do idoso E não empurra o líquido Os parentes comemoram Mas depois Ao rever as imagens Eles estranham A suposta vacinação Ao tomar conhecimento A prefeitura disse Que afastou a técnica De enfermagem E o idoso Recebeu a vacina Em casa No mesmo dia Em Petrópolis Na região serrana A técnica Tenta tirar A proteção Da seringa Se dirige A tenda de vacinação Pega outra seringa E ao retornar Aplica uma seringa Vazia na idosa Em nota A prefeitura confirmou Que a seringa Estava sem dose E que a técnica Estou fazendo Estou fazendo o negão Responde lá no Instagram Vou partir agora Segundo Pelas coisas Ainda estou meio cansado Do final de semana Meu irmão Foi brabo Quem acompanha meus stories No Instagram Foi brabo E quem não me segue No Instagram Nas minhas outras redes sociais Mano Vou deixar aqui na descrição O link Só clicar nesse link Que está aqui na descrição Aqui embaixo Vai abrir uma página Que tem todos os meus links De todas as minhas redes sociais Do Facebook Do Twitter Do Instagram A parceria Já vai direto pro Zap Pra falar comigo Pelo Zap Quem quiser fazer parcerias Vai pro site Mano Muito bom Valeu Então só vem aqui na descrição Clicar E me seguir Nas redes sociais Pra ficar por dentro No que o negão Tá fazendo Que é coisa boa Coisa boa Tamo juntão rapaziadinha Fui